Fala galera, beleza? Eu sou o Vaca de Lava e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. Caradinha da vaca, vamos botar ela de volta aqui na máquina. E no vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui novamente no nosso Minecraft Overpower. E hoje nós vamos fazer uma coisa que vocês foram pedindo há muito tempo. Nós vamos fazer uma fábrica, vai arrumar tudo. Eles estão me xingando, que é tudo bagunçado, mar feito. Arruma essa bolsa, eu vou arrumar, vou arrumar hoje. Então, se você é uma das pessoas que queria arrumação aqui na minha usina nuclear, deixa o gostinho no vídeo, comenta aí. E se você está gostando dessa maratona de Overpower todo dia, se inscreve no canal. Se você já foi inscrito, pega o canal, manda para um amigo, fala para ele dar uma chance para assistir aqui. Ele não gosta de Minecraft? Vê mesmo assim. Porque tem um montão de pessoas que falam que não gostam de Minecraft, mas gostam dos meus vídeos. Então, pera, pera, dá uma chance e pula jota, por favor, tamo junto. Aliás, muito obrigado a todo mundo que assistiu o canal, se inscrevendo e comentando nos vídeos. Eu estou ficando muito feliz e por isso que eu estou respondendo tantos comentários. É porque eu realmente estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Então, valeu, gente, tamo junto. Enfim, não vai rolar vocês aqui agradecendo, senão vocês ficam me xingando, que eu fico agradecendo 24 horas. Que eu gosto de agradecer a vocês, desculpa, gente. Mas é o seguinte, no último episódio de Minecraft Overpower, eu mostrei para vocês o poder das vacas, mano. Tu nada. E eu falei que eu ia gravar o próximo episódio só quando a galera do servidor arrumasse as vacas. E eles já arrumaram. Então, ó, para provar, deixa eu até ver se tem um couro aqui, ó. Tenho 10 couro. Cara, ah, não. 5 itens, skeleton. Gente, não queria quebrar, mas o bloco quebrou agora. Estou feliz, vamos aproveitar. Vamos ver se dropou alguma. Ih, dropou na... O dropou um drop off, isso é bom. Legal, legal, legal. Caraca, qual que é a chance de a gente vir no Nether e achar 5 de uma vez, né? Enfim, vamos para lá, gente, numa só estringada super e tem. Meu Deus, olha aquele guest, olha aquele guest. Vai morrer, vai morrer. Tem uma dança de espérito na nossa frente. Pô, se ninguém tiver pegou nada dela, eu vou pegar. Mas antes, vamos graffitar nossas vacas de lava que eu falei para vocês que estavam pegando. Tem que provar, né, gente? Ó, bota a cor aqui, bota os bar da lava. Ah, não é essa crafting table não, né? Aquela que tem lá em casa. Esqueci, gente, esqueci. Carma. Ó, fica vendo, eu vou voltar aqui em dois palitos. Pronto, estamos de volta. Vamos tentar graffitar aqui. Agora é para ir, né? Ah, viu? Falei que os caras tinham arrumado, galera. Agora a gente vai fazer um montão de vacas de lava aqui já aproveitando, né? Já que estamos aqui, faz logo, né? Bom, já temos três, vou fazer só mais uma então. Pronto. Tá ótimo, vamos pegar nossos bagulho de volta aqui, né? Tá, agora eu quero ir lá porque vai que tem algum item lá. Bom, seria ótimo a gente ter esse item. O problema é que eu não sei se é uma dungeon que já foi explorada, né? Bom, ao meu ver aqui, assim, ela não parece explorada. Tomara, né? Estamos quebrando aqui o bloco para ver, né? É F? Já foi, já foi. F total, galera. É que na real, mano, teve que trocar o overworld, mas eu não sei se os caras resetou o Nether. Então, às vezes foi isso, tá ligado? Gente, fiz mais três call stalls aqui. Eu acho que o editor mostrou algumas partinhas para vocês, não tenho certeza. Então, eu coloquei mais três vacas, só para ter mais uma geração de energia um pouco maior. Isso foi bom, porém, nós temos que fazer mais coisa, a gente tá cheio de coisa para fazer. Eu tenho que fazer uma faxina aqui. Oh, vai ficar legal, na moral. Eu tô animado para o episódio de hoje. Gente, seguinte, para o objetivo de hoje, como a gente vai começar a fazer um lugar aqui para colocar nossas máquinas, eu tava pensando na seguinte coisa, eu tenho duas opções. Uma é eu dar uma limpada na área aqui para arrumar, deixar um pouquinho mais fácil de fazer as coisas. E a outra é primeiro ir atrás dos recursos, porque vai que no meio do caminho desmontei tudo aqui e eu ainda preciso do meu sistema do applied, eu preciso, sei lá, de algum baú, de uma energia, alguma coisa assim. Então, é pensando nisso que eu fui atrás de mais vaca para que tenha bastante lava, que por enquanto não funcionou, né? Vamos até acelerar aqui para ver se vai. Para ter, ó, bastante lava aqui para ter muita energia e assim a gente poder fazer nossas coisas. Outro bagulho que eu também tenho para fazer, eu descobri uma máquina que acelera o tempo, mas eu acho que ela não vai rolar hoje. Enfim, já temos 4.750 barras de encantado, galera. Já, já, a gente vai poder fazer uma singularidade dela. Porém, não vou gastar tempo com isso agora. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou marcar a área que eu quero fazer a nossa construção. Então, vamos pegar algum bloco aqui bem bom. Vou pegar bloco de Osmium, porque nós nunca usamos bloco de Osmium para bosta nenhuma, gente. Tá bom, vamos supor que a nossa construção vai começar... Ó, supondo que eu vou melhorar tudo aqui, então eu vou dar uma limpada aqui em tudo. Provavelmente, eu só vou deixar esse negócio aqui aqui para fora, eu só vou mudar ele de lado. Então, como a subida é aqui, eu ia fazer uma estradinha. Aqui é o meio, né? Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5... Tá, aqui. A minha construção, ela vai ser 15 por 15. Tá, esse é o tamanho dela para cá. Agora, vamos ver se para cá vai ter, né? Beleza, esse aqui é o tamanho da nossa construção. Então, vamos começar a limpar... Eu vou limpar a área agora, vai, quer saber, eu vou limpar a área agora. Eu acho que essas duas árvores aqui também vão atrapalhar, de qualquer coisa eu recoloco elas depois. Tem muita árvore para tirar e tem umas árvores que nasceu toda errada aqui, meu Deus. É, eu vou tirar todas essas daqui, daí depois eu só vou reconstruir, tá ligado? Tá, deu uma limpada bem mais ou menos aqui na área, porque eu não quero mexer demais nela ainda antes de eu ter certeza de alguma coisa, mas tá indo. Ó, ficou uma área boa, né? Deixa eu tirar essas máquinas aqui, que elas não vai dar para ficar aqui nem ferrando. O bom dessa picareta aqui que eu estou, é que eu nem sabia, mas ela tem cantada com magnéticos 50, alguma coisa assim. Então, tudo que eu quebro, eu já me implementaram. Nessa parte ajuda pra caramba, vocês não têm noção. Enfim, vai tudo para o sistema de bola. Temos uma área parcialmente limpa, tem algumas coisinhas pra mudar, algumas coisas pra melhorar. Porém, já tá limpa, então a gente pode começar a construir. Ah, e eu nem sei se eu comentei, mas quando eu conseguir terminar isso, a gente vai literalmente dar início à fábrica de singularidades, mano. Vai ser farmando singularidades em massa, 24 horas por dia farmando singularidade, galera. Vocês não estão nem ligados. E bom, pra nossa sorte, eu tava olhando os materiais que a gente vai acabar usando na nossa construção aqui. Eu acho que o bloco que vai dar mais trabalho é argila. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso arroba Spektrit. Essa pá aqui tem o que? Outmelt, um breaking, essa aqui tem o que? Eu acho que eu vou com essa daqui. Ah, é isso. A gente só vai ter que sair e pegar clay, então. Dei tempê aqui na nossa mineradora, que ela tá num bioma de mesa, né? Eita, olha quanto cresceu isso daqui. Para de crescer. E olha isso daqui. Enchemos um, dois, quase três baús com a nossa mineradora. Meu Deus, tem muito minério aqui. Ainda tem coisa pra minerar? Ainda tem coisa pra minerar. Ó, 54 diamantes, mano. Meu Deus. Pegamos quase um pack de diamante nessa minerada aqui. Caraca, da hora, hein? Não pegamos mais alguma coisa. Enfim, vamos largar a minerada aqui. Outro hora a gente volta aqui pra ver mais coisa. O que eu vim aqui buscar é a nossa clayzita, então a gente vai atrás dela só. Não vamos perder tempo, não. Opa, achamos um rio aqui. Rio significa clay, né? Acredito eu. Cadê? Vamos ver se tem. Galera, aproveitando, enquanto eu tô andando aqui pelo mapa procurando nossas argilas, eu gostaria de perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão gostando dessa maratona de vídeo todo dia? Porque, sinceramente, eu tô me esforçando bastante pra fazer, os editores também. Então, tipo, a gente gostaria muito de saber se estão gostando ou não. Então, comenta aí. Pra ser bem sincero, eu tô gostando bastante de fazer. Eu tô me divertindo muito. Não vou falar que é a coisa mais fácil do mundo, não. Às vezes cansa um pouquinho, mas quando eu fico cansado, eu vou lá e não gravo, não. Só não gravo mesmo. Porque eu tenho medo do vídeo ficar ruim, tá ligado? Eu espero também sentir no pé, eu vou lá e gravo. O legal desse filme de mesa é que ele sempre tem muita, muita mina abandonada, né? Ia ser legal se a gente abrisse algum baú e tivesse algum item raro. Caraca! Gente, olha quanta vaca de minério eu achei. Vamos ver se tem alguma boa. Você é vaca de neutrônio, você é vaca de fluorite, você é de alguma coisa louca, molten, energia, metal, não sei o que que é, não sei o que que é. É, não teria uma vaca muito interessante não, pra ser sincera. Gente, peguei as argila, é... Eu esqueci de gravar. Peguei aqui, ó, dois packs e pouquinho de argila, e como castigo por não ter pego, vou jogar um pack fora. É um nada, brincadeira, vou nada, vou nada, nem ferrando que eu vou. Mas eu tava pensando no meio do caminho, é, eu já tinha algumas argilas aqui no baú, eu meio que mais ou menos fui à toa, eu esqueci desse detalhe. Enfim, vamos fazer aqui quatro packs de argila, vamos esquentar ele rapidão. Ai, me espetar sete, sim, eu morri. Boa, pegamos argila aqui, vamos fazer alguns tijolos, que eu vou precisar de tijolo nessa construção. Boa, deu um pack cinco. Tá, eu acho que eu vou precisar de um pouco mais. Bom, vou esquentar um pouco de argila normal, pra virar terra cota, que eu acho que vai ser legal também usar. Boa, aí vamos fazer mais tijolos também. Tá bom. Agora as outras coisas que a gente vai precisar, a gente meio que já tem tudo. Fazer uns dois packs de stone brick, acho que já vai dar. Porque o bolstone é bom, né, vou levar um pouquinho também. Andesito, tenho? Ah, tenho andesito, vou levar dois packs de andesito. E pedra lisa normal, né, acho que é bem importante também. Ah, acho que a gente tem tudo. Eu precisava de granito, mas não tem outro jeito de fazer granito, porque tipo, senão eu vou ficar com pouquíssimos. Bom, se eu pegar diorito e colocar quartzo, vai, né, mas eu não sei se tem um diorito. Ah, dá pra fazer um pack, vai. Colocar então quartzo. Ah, deu mais alguns, já vai ajudar. Tá, então o que a gente faz agora é bem simples, a gente faz a construção. Então, ó, eu acho que o mod de gravar a tela tá funcionando. Vamos ver aqui, calma aí. Tamo com o mod aqui de gravação funcionando, ó. Tá vendo aquele recording? Ah, vocês não tão vendo, né, pera aí. Bem aqui, ó, tá marcando que tá gravando. Então, tá gravando. Vamos mimir e vamos começar essa construção agora. Então, já volto. Time left. É, galera, finalmente terminamos de fazer a nossa incrível fábrica de singularidades. Ó, ficou legal o nome. Tá até se pondo sol, então vamos mimir antes de mostrar pra vocês ela, beleza? E, gente, na moral, vou falar pra vocês, mano. Eu gostei do resultado, ficou bem legal. Eu fiz alguma dessas gramas aqui, que os meninos botaram antigamente no começo do modpack não tinha craft, mas os meninos botaram craft nessa grama aqui, ó. E eu coloquei em alguns lugares que tava faltando. Deu uma mini arrumada no terreno, mas tem muita coisa pra fazer ainda. Então, tipo, cara, eu acho que vai ficar legal. Eu gostei, mano. Ainda bem que vocês cobraram onde arrumar isso. Enfim. E esse foi o resultado da nossa construção. Aliás, rapidão, o vídeo não acabou ainda. Mas quem quiser, deixa o gostei. Verifica se você tá inscrito no canal. Se você tá vendo o vídeo até aqui e você não é inscrito, eu tenho certeza que é porque você tá gostando. Então, se inscreve no canal, ajuda o Mano lá, já tá chegando a 500 mil, que é uma das minhas metas pra esse ano. Eu nem sei se eu vou conseguir, então tenta me ajudar aí, tá bom? Enfim, chega e rola chão, né? E essa é a nossa nova fábrica. Olha só que da hora, mano. Ficou bem pequenininha, bem diferenciada. É exatamente como eu queria. Cara, eu gostei muito. Bem simples, bem pequena e bonita. Daí, ó, o elevador sair aqui, vai ser uma estradinha reta, bonita, pra vir pra cá. Vou colocar mais árvore, colocar mais decoração bonita. E lá dentro vai tá tudo. Mano, tem coisa melhor? Cara, eu gostei pra caramba. Agora, o único trabalho é tirar tudo e colocar lá dentro. Aqui, isso vai dar problema. É o seguinte, como nós vamos ter que mover tudo lá pra dentro, eu precisava fazer um piso pra cá. Porque eu, literalmente, eu só esqueci de fazer um piso. Então, bom, vamos olhar aqui os blocos que a gente tem. Vamos escolher junto um piso. Na real, tem tísel no modpack ou os meninos tirou? Tem tísel. Tá, vamos fazer um tísel de diamante, né? Não tem por que não fazer ele. E vamos ver se tem madeira bruta. Esse aqui é o que mesmo? E madeira refinada. Vamos ver qual dos dois dá pra fazer no tísel. Madeira bruta não dá. E a madeira refinada... Cara, pior que essa daqui eu gostei. Deixa eu colocar ela no jogo pra ver. Ó, ela é legal, mas ela é muito parecida com a padrão. Vamos outra. Cara, eu acho que eu vou com essa daqui, olha, que é bem mais lisa. Vamos ver. Ah, ela é legal. Eu vou com ela, eu vou com ela, eu vou com ela. Ah, eu fiz uma diamond wind. Pra quem não conhece, eu vou mostrar ela agora pra vocês a funcionalidade. Olha que legal essa diamond wind. Exemplo, a gente vem aqui, olha, faz só uma linha de madeira. Não tem por que fazer mais que uma, né? Vai dar muito trabalho, né? Ainda bem que é o end aqui, ó. Assim, ó. Só vem assim, ó. E pronto. Literalmente já colocamos o chão todo dessa madeira. Da hora essa wind, né? Aqui, eu acho que eu vou fazer dois andares. Tô nem aí. O problema é, eu não tenho como subir, né? Eu não fiz elevador. Eu não sei se eu tenho enderpeu pra fazer elevador. Calma aí. Tenho, tenho. Agora eu tenho que ver se eu tenho... Tenho linha, tenho linha, tá bom. Só deu nove lãs. Não vai dar pra fazer elevador, porque o elevador precisa de dois, né? E dois ia dar mais do que isso. E na real, a gente tá precisando de ovelha. E eu tô ouvindo o barulho de ovelha, né? Isso que é engraçado. Ah, oi. Ó, ela aqui, ó. Ó, ó. Quem viu, viu, hein? Quem viu, viu, hein? Habilidade. Deixa eu pegar os ferritos aqui, ó. Tesoura rapidão. E aí, miga, suave? Ó, fiz um elevador aqui. E pra fazer o outro, vai faltar algumas lãs. Então, bom, eu vou deixar aqui. E com o tempo, ela vai comer aqui a grama. Eita, aqui não tem grama pra ela comer, pra crescer, né? Tá, vamos levar ela lá pra baixo. E daí, como ela vai comendo grama, vai crescendo. E assim por diante, a gente vai pegando mais lãs pra fazer mais um elevador. Se bem que tem outro aqui. Vamos pegar já também. Beleza, temos seis. Na real, eu acho que a gente vai ter tudo. Quer ver? É, boa, deu. Legal. Temos seis. Ó, que ótimo. Tá bom, um lugar bom pra colocar um elevador é literalmente... Eu vou colocar aqui o elevador. Bem aqui na entrada, por causa que se eu quiser, é só chegar e subir. Eu entro na construção e se eu sentir vontade, eu já subo. Tá ótimo. Olha que legal. Agora, o nosso trabalho é o seguinte. Pegar todos esses cabos aqui, ó. Do Enhanced Energy Conduit, do Endraio. Cabear tudo aqui e mandar as máquinas pra cá. Mas, isso vai ficar só pra amanhã, galera. Já fizemos muita coisa. O vídeo já tá gigantesco. Tem que ler pro editor no vídeo, não sai amanhã. Então, quem gostou, deixa eu gostei. Já falei, vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis, falou. Oi, oba! Caraca, o vídeo foi legal, né, gente? Quem gostou também, comenta a boia da hora. Quem vai tá aqui.